Deu para perceber que todo mundo agora está mais unido, a gente mesmo agora é um time como se fosse uma família. Sem falar o conhecimento que a gente teve decorrer desse curso em questão de conversar com o cliente. E uma coisa também, que nesse curso que eu aprendi, foi a cobrar as pessoas. Antigamente eu tinha vergonha de ligar para uma pessoa e falar assim, você está devendo aqui, porque na minha vida toda eu tentei nunca atrasar minhas contas. Então, isso daí eu tinha vergonha de falar, e com o curso eu fui aprendendo a chegar e conversando, comendo pelas beiradas e estar cobrando as pessoas que deram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho